E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada, obrigado mesmo de coração pelo apoio rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. A João Tão me disse que ser preto não precisa de peruca, engraçado, eu sou general, você é recruta, meu marido só fala na sua vez, eu não falei quando era a sua vez, por isso eu sou o rei, você é só um peão e seu chão. É o checkmate do xadrez, é o checkmate do xadrez, talvez eu podia estar lá, só que me liberaram mais cedo os indivíduos da minha prisão, e hoje eu vou mozando, eu só venho pra te matar, eu podia estar preso, eu não falei que a Jolotão me disse, eu só falei que ela confirmou a parada, e hoje nessa batalha o Nel vira vício. E aí eu tava preso numa viagem, e numa blitz que é da federal, vou fazer a penavar e a passagem, e hoje eu vou chegar na final. Isso é rio de improviso, isso é na hora, não é frase pronta, não é frase de caminhão, Zulu não, cê decora. Quando eu tava vindo aqui pra Manoeri, do lado da Tima Blitz, ela tava federal, tinha um rapaz de bolsominho falando que o que a gente faz não é original. Aí eu olhei para a cara desses caras dentro do Uber, e falei o bagulho do Zulu, olhei para a cara da bolsominho de Bergeão Marano e falei, vai tomar no cu. Manda tomar no cu não é o suficiente, é mandar realizando a sempre de olho aberto, cheguei com o bolsonarista e falei, vai tomar no cu, e na próxima eleição cê vota certo. Porque é isso que pode mudar o nosso futuro, só sair mandar todo mundo tomar no cu, isso vai tornar o meu mundo mais maduro. Não vai tornar o mundo mais maduro, só que o bagulho cê tem que entender, o racista nunca vai mudar sua opinião. Ou você mata ou você vai morrer. E o meu filho sabe dizer que é o próximo amigo que é certo, é porque a toda alegria do dia ensinou a viver nessa salva que é de concreto. Quando eu tinha falado lá do Netboot, só pra poder mostrar o machado na rima, é porque a Red Bull é a prefeita metáfora pra explicar que a morte é viva. Mas acho que você não consegue entender isso até porque cê mete o louco. Eu lembro você antes de não falar do dia antigo, só que hoje eu te deixo o arquivo morto. Como a morte é ouvida, você sabe no verso que é história, então não duvida, porque a morte não apaga a minha história. Eu tô vendo a morte na minha frente, vocês sabem que agora que eu já vou dizer, é a morte na minha frente, mas o sangue de Jesus já se pode. O sangue de Jesus tem poder, só que não vão agora ser dele. Jesus pode voltar pro seu azar, você não é ele. Até porque meu mano, eu posso te mostrar uma coisa e posso provar. Mesmo te dando três milênios diferentes, você não consegue ressuscitar. Mas só que esse cara atenta, mas não avança. Eu não sou ele? Então você acerene, se eu olho no espelho eu vejo uma imagem semelhança. É isso! É porque existe aquele jogo onde é Deus o diabo, onde um diz que eu sou merecedor, e o outro dá risada aqui pro meu pecado. Então tô rimada dos seus pecados Até porque mano você tá morrendo nesse improviso Seu pecado da terra apagar com a morte Se você já acerta comigo É por isso que eu posso te dizer Até porque mano você não vai voltar É imagem semelhança, mas com isso não consegue se espelhar Não, não consegue se espelhar Sabe num verso que eis o tormento Na verdade eu tô vendo a morte Reparte sua cara, tá enfeiamento Mas toma morte que eu te bato Se é isso, pronto, eu percebi que você já é a morte E aqui vai pro lado e o outro pro outro Ou vai pro lado e o outro pro outro Algum vai pro céu, o outro vai pro inferno Como no improviso você é deciso Você aqui vai ficar só no subalterno Acho que não passa do purgatório Até porque meu mano é simplório Você que não tá percebendo o horário Segunda-feira vai ser seu melório Não vai ser o purgatório Cê sabe que isso é uma alva Porque dentro do primeiro rock Se você não viu, já acabei sua cova Ele fala até no purgatório Você sabe que meu verso vale Na verdade eu tô pique crazy Eu sou pro purgatório e ainda mato Hades Esse é o papinho Tá cheio de caô Tava aposentado Eu nem sei por que voltou Cheio de caô Porra, porra, cheio de caô Voltar pra rima se faz igual o Mike Fica de apresentador Demorou? Oh 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 Eu vou dedo, eu vou dedo, eu vou dedo, eu vou pagar a boca de MC que é o arrombado igual você Tá ligado, meu mano, você é o bravo Só que não, só que não, que hoje você tá tomando no house Mas cê sabe pior que lá não fica Já voltou meio zumbi e tava um pouco lembrado aqui dentro Hoje cê morre por ninguém Já pegou um toque na mão Vem e fala hoje cê morre por ninguém Aqui tá seu MC decorando da hora Mas como é o John, mas ninguém liga Mas independente, volta até amanhã Essa sua cabeça parece a bola de benção Só pegar e sentar como fazer o home run Esse não é o escuro que eu falo pra tu Apago contigo porque cê é o pau no cu Cê sabe tão mano que tudo é sujeito um homem Cê quer fazer o home run suado Segura o taco do John Cê percebeu que sua rima pra conquistar o terceiro foi baixaria? Típico menor que vê que tô no B.O. E na rima fica só a pela pederastia Não é desse jeito, eu vou falar como é que é Cê tá ligado? Pra correr de mim é melhor que cê fuja O míssil deu a volta, mas ele não voltou para mim Voltou no meio da com a boca suja Você fala do meu argumento e acha que cê manda bem Mas pra ganhar o primeiro cê falou que tinha ganhado também Paz, até porque, desculpa, mas te abacalho Ele me enganou, vingança é um prato que se come frio E o meu tag tá frio pra caralho Aí parceira, cê tá ligado que agora eu vou fazendo rima de improvisação Quanto prato você já perdeu porque cê vai vacilão E emoção te deixou na contramão Você falou que vingança é um prato que se come frio A cena ficou quente pra tujão Porque a vingança é um prato que não se come Senão você morre de digestão Não morre de digestão, de verdade Sabe que eu tô causando seu fim Qual foi a causa da morte do Prado? Aqui tá escrito que é porque tá queixou contra mim Eu falei, ele falando de boca suja Porque eu falei que ia enfiar o miso bem no teu cu Então demorou pra com a esperança Hoje o vent de vingança vai virar um x de xabu Demorou, só que agora eu vou batendo na sua cara Sem maldade, tá ligado que agora tá pra trás Você falou que você tá acertando em cima do meu erro Cê viu um agora, cê não vai ver mais Sabe porque agora eu vou mostrar pra você Tá ligado tudo aqui agora, esse é o stake Eu te mato tipo under fake Errar num erro dos MC é dig no DMC fake Dig no DMC fake Cê tá falando besteira Pra acabar com esse andetique Manda trazer a cadeira Yeah, yeah, yeah Sabe que eu tenho no coração Aí, Prado Você tá muito emocionado Cê pegou pra sua própria emoção Demorou, parceiro Só que agora você é um otário E o Prado vai te bater no itinerário Tá de brincadeira Pra amassar cê vai pegar uma cadeira Só garante com as armas do cenário Vai arrumar nada Vou bater na sua batida E agora eu tenho a trajetória percorrida Eu não pego a cadeira Eu vou te jogar na corda Depois eu vou dar um surpresa Pra ver se a corda é pra vida Então aperta a peste Viva pra baixo E no instrumental Hoje o microfone vai sear Mas esse cenário meu especial Tá cheio, cê tomou o especial Mas ele Sola até de erro Demorou Isso é que geral já percebeu É que o chamu ganhou Em cima do erro do Prado Tu se foda que não pode ar Sou eu Defina um vencedor É conseguir a vitória O que define um campeão É toda essa trajetória Por isso tu se enganou Aqui meu bem Se tu ganhar Sou campeão Igual da vitória É minha também Eu sei que é sua vitória Só que a rima cê não acha A caminhada A polícia paga Com bala de borracha Então eu tô no campo Pra eles muita treta Vem com bala de borracha Ronaldinho é sua caneta Mas tem favor Agora é improvisado Quer saber mais Que eu do Ronaldinho Ele é do meu estado Só fala de PM Do nada aliado Tá sabendo demais Acho que é um policial disfarçado Então vamos assim Então vamos assim Rimas em 3, 2, 1 Não sou policial disfarçado Toma paz advogado Que a policial sazino Tá preso Tá enjaulado Pois essa que é a cena Eles nos faz refém Se eles podem matar nós Mas vai matar eles também Não vai matar também Tem corona disciplina Mas o freestyle é cultura Combate só com rima Por isso que a gente faz trilha sonora Tiraram nós da praça E olha onde a gente tá agora Olha onde a gente tá agora Olha onde a gente tá agora Não vai ter ponto final Quando eu falei de matar Pode acabar a moral Não importa se é praça Ou o palco Nobra prima Os meninos do underground Faz a vibe subir pra cima A vibe subir pra cima Por isso eu não me rebate A vibe sobe pra cima Mas a alma desce pra baixo Cê fala de mata a moral O tempo inteiro Cama dessa cultura Tem que me matar primeiro O Sabota já morreu O Tupac morreu também Vários mano do rap Morreu e mandava bem Mas sabe por que Sua rima é de caderno Não importa o seu corpo Só que o meu rap vai ser eterno Palmas a minha Muitas palmas Mas sabe por que